Enquanto eles regulam ali o microfone, queria agradecer a presença de Valdeci Nunes de Oliveira, Celso Alves Rocha, José Teodoro de Almeida, Argemiro Francisco, o Maurílio, o Marcos Paiva, o Nadir Lopes, o Eloy de Oliveira, o Antônio Rosa, o Cristian Eschenberg Lopes, o Natalino Gonçalves, da dupla Natalina e Otaí, o José Roberto Pacham, o Augusto Filho, o Amílton José, o Urbani Afonso, mais uma vez o Elton Carlos e o Eugênio Bruni Ruiz de Ponta Grossa, pertinho de Curitiba. Muito obrigado pela presença. No palco, Gursinho e Pedro Samponeiro. No palco, Gursinho e Pedro Samponeiro. O ensaio Viola de Ouro está sob o auspício da Conflictões Montenegro do amigo Domingos Notari. Nosso amigo Domingos Notari. Nosso amigo Domingos Notari. Complementação na porta principal do Salão Comunitário da Vila Rique. Jandá do Sul, Paraná, Brasil. 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 E hoje é um dia já cedo, a manhã tem um corpo, a manhã tem um corpo, a manhã tem um corpo.